Vamos conversar com Leonardo Scopel. Leonardo, boa tarde, obrigada pela presença. Boa tarde, Fabélia. Mais uma vez, uma satisfação estar aqui. Tudo indica que vai aprovar, né? Fabélia, infelizmente sim. Já houve a aprovação na primeira sessão e com uma margem de voto diferente considerável, acho que seis, sete votos na primeira sessão. E agora, como você bem disse, né? Sessão híbrida, fechado para o público, então não tem aquelas manifestações, aquela pressão em que, pese a gente já tinha uma certa dificuldade, imaginava que seria aprovado, a gente observa, né, Fabélia, como o governador está imbuído na tentativa de aprovação desse projeto. Ele, como houveram vários pedidos para retirada de pauta e ele não retirou, ou seja, vai para a votação, ele está usando todas as suas forças para que seja aprovado porque se não conseguir aprovar, ele perde, além de já ter perdido força com o setor, né, do agro, dos produtores, ele ainda vai perder força política. Então ele está, infelizmente, ele está muito em cima desse projeto e a gente fica, chama até atenção, né, Fabélia, até uma frase de um deputado durante as sessões, que existe uma pressa exagerada no trâmite desse projeto. projeto de uma complexidade tremenda, né, que tem uma série de consequências que vai atingir o bolso do consumidor. É bom que a gente sempre frise isso, né, Fabélia? A gente ouve alguns comentários, ah, de que tem que taxar mesmo, de que o produtor tem que pagar imposto, e essas pessoas, às vezes, não analisam o contexto de que vai refletir no próprio bolso dela, no produto final, e que, além disso, existe toda uma outra carga tributária por trás, né, é imposto de renda, é ITR, é outras contribuições, Fundo Rural, Senar, enfim, existe uma carga tributária já muito excessiva. O que existe é um sistema tributário diferenciado para o produtor. Por quê? Porque o produtor, além do risco do negócio, como todas as empresas têm, tem o risco da própria atividade rural, né, que são os riscos climáticos. Que a gente ainda viu aí no final de semana. Justamente. Aqui em Jatai, umas áreas que ficaram completamente destruídas por uma chuva de granizo. Justamente, ou seja, é um risco a mais. E o produtor, ele produz um elemento, um dos elementos mais importantes, né, que é o alimento, que é a comida. Leonardo, e quando eu falo assim, não, mas não vai pegar produto da cesta básica? É tão complicado, né, Fabélia, que se a gente analisar o projeto de lei, eu acho que isso é o ponto principal. Dentro de todas as outras ilegalidades, a gente entende que é inconstitucional, é um tributo e é inconstitucional. A lei, ela é muito abstrata. Ela tem apenas 13 artigos e deixa para que ela seja regulamentada através de um decreto. E quem faz esse decreto? O governador. Ou seja, a lei sendo aprovada, muitos deputados disseram, né, será dado um cheque em branco para o governador. E, de fato, será. Porque ele prevê o máximo de alíquota, 1,65% sobre a comercialização. Mas não traz quais os alimentos, quais os produtos. Alguns deputados disseram que seriam sobre o milho, soja, a carne, mas que seja. Isso reflete no produto final. Se a gente analisar toda a cadeia produtiva, tudo isso depende desses produtos. E, a partir do momento que o custo aumenta, consequentemente, o valor de venda também aumenta e, consequentemente, interfere no bolso do consumidor. Ou seja... Vai chegar, de qualquer modo. Vai chegar. Vai chegar lá na prateleira do supermercado. Justamente. E a gente faz... Porque, por exemplo, o leite. Não, o leite não vai ser taxado. Ok. Mas a ração que eu preciso de soja e de milho, a soja e o milho vão ser taxados. Na hora de fazer a ração... O custo aumenta. O custo aumenta. Automaticamente... Consequentemente, o valor final aumenta. Ou seja, é toda uma cadeia. Você taxa toda a cadeia. E, assim, Fabelio, a gente observa... A gente fica preocupado, né? Porque são várias reflexões que nós fazemos diante desse projeto de lei. Será que era o momento? Se é que é devido? Será que... Assim, a gente entende que não. Não deve ter taxação, além de ser incondicional. Mas será que é o momento? A gente não sabe como que... Diante desse cenário político, como serão aí os próximos meses, os preços dos insumos aumentando, um cenário de insegurança. O nosso mercado, ele tem reflexo direto no exterior. A gente não sabe. Já estamos acompanhando alguns reflexos dessa eleição internamente. Então, assim, é complicado. E, só para finalizar esse ponto, Fabelio, além de tudo isso, a ilegalidade é tão patente, ela é tão clara, que uma das justificativas é de que essa contribuição é facultativa ao produtor. Ele paga se quiser. Facultativa é o quê? Você paga se quiser. Só que aí, no decreto, no projeto de lei, ele prevê o seguinte. Olha, se ele não quiser pagar, por exemplo, existe a imunidade no ICMS exportação de mercadoria. Certo? O STF disse isso. A lei é clara de que existe essa imunidade. Porém, nós vamos criar um regime específico para o produtor. Ele paga esse ICMS exportação. No final, comprovado que de fato houve a exportação, ele é restituído. Agora, se ele não quiser isso, ele paga a contribuição. Ou seja, isso é facultativo. Aí, o produtor vai ter que pagar uma alta carga tributária do ICMS, que é indevido, para no final... Ou seja, ele vai emprestar dinheiro para o produtor? E no final, vai ter o dinheiro para devolver? Como que será feita essa devolução? Então, assim, Fabelio, a gente vê que é um projeto que eles estão tentando, infelizmente, vai ser aprovado. Tudo indica que será aprovado. E, pela legislação, já na próxima safra será devido. E a próxima safra que a gente se refere é essa que vai ser colhida agora, no meio de fevereiro, quando dá os 90 dias aí da publicação e está no auge da colheita. E é mais um motivo que eles estão tentando, essa aprovação rápida, para que seja aprovado esse ano, justamente para poder já cobrar no próximo ano. Porque se não é aprovado esse ano, além dos 90 dias, ele poderia ser cobrado só no próximo exercício financeiro. Ou seja, se aprovasse essa lei no ano que vem, teoricamente, ou legalmente, poderia ser cobrado somente em 2024. Então, além de todos esses motivos, eles estão fazendo para que seja aprovado esse ano, justamente para que na próxima safra o produtor já seja gravado aí com esse ônus. e para, vamos imaginar aí, foi aprovado, porque é o que tudo indica. Agora, o produtor, como é que ele vai poder fazer para ele recorrer, para fazer uma ação? Porque ontem, na minha... Me perdoe se eu estiver trazendo a informação errada aqui, que eu não sei se foi ontem, ou se foi anteontem, que eu conversei com o delegado Humberto Teófilo e com o Paulo Trabalho. mostrou a Constituição do Estado e falou que é inconstitucional para criar esse regime tributário para o produtor rural. Como é que vai ser o procedimento do produtor? Fabélia, o que a gente pode usar como exemplo o Fundo Rural? O que a gente acredita que irá acontecer? Os produtores serão autuados, se não houver quando dá comercialização. Essa contribuição, na verdade, ela é um adicional de ICMS. Ela é como se fosse um adicional de ICMS, porque a obrigação de pagamento é a mesma quando dá comercialização que quando recolhe o ICMS. Ou seja, o mesmo do ICMS é esse novo imposto. É um novo imposto, é inconstitucional. Os produtores serão autuados. Infelizmente, terão que se socorrer ao judiciário. A gente torce para que o judiciário tenha um posicionamento legal de que, de fato, entendam o que é previsto, que é inconstitucional, por uma série de motivos. Existem vários outros, por conta do tempo a gente não consegue expor. Terão que propor a ação, torcer para que o judiciário interprete de acordo com a legislação, e no final, o produtor consiga obter uma decisão favorável ou para deixar de recolher ou depositar em juízo até que venha uma decisão em sentido definitivo do STF dizendo que, de fato, é inconstitucional. Quando virá, a gente não sabe. Isso pode demorar 5, 10, 15 anos. Nós temos outros exemplos, no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, que é o Fundersul e o FETAB. Até o FETAB, a Sociedade Rural Brasileira, propôs uma ação alegando, questionando a inconstitucionalidade, que tem um outro ponto, né, Fabela? Qual é a justificativa do governador? É arrecadar fundos em decorrência da queda de arrecadação do ICMS, energia, gás e etc. E que o valor será investido em infraestrutura para os próprios produtores. A gente faz uma pergunta. Será que vai mesmo? Será que não chegar um momento em que toda a infraestrutura estará em condições boas e o valor que continuará sendo arrecadado? Lá no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, a gente vê que já houve desvio desses fundos. Até para a construção de estádios da Copa do Mundo foi utilizado esses valores. Então, assim, foi proposta essa ação pela sociedade, mas chegou no STF e por uma questão de legitimidade, o STF entendeu que a sociedade não teria condições naquela situação de discutir o tributo. Mas, enfim, deve analisar cada caso concreto, né, Fabela? Obviamente, a gente precisa aguardar também esse decreto, o que será exposto nesse decreto, indo numa sequência lógica, sendo aprovado, que tudo indica que sim. Temos que aguardar o decreto do governador, ver o que vai estar estabelecendo e torcer para que o judiciário, mantendo o que a gente vem acompanhando, aplique, de fato, a inconstitucionalidade dessa obrigação. Bom, eu quero agradecer sua participação com a gente e nós vamos voltar a falar sobre esse assunto, certamente. Eu que agradeço, Fabela, e me coloco sempre à disposição.